Eu sou a palavra, eu sou a palavra, eu sou a palavra, eu sou a menina mais linda, com a coragem, eu venci a falar, nossa, nossa, se você ama, pai, se eu tiver, pai, se eu tiver, delícia, delícia, assim você ama, pai, se eu tiver, pai, se eu tiver, pai, nossa, nossa, assim você ama, pai, se eu tiver, pai, se eu tiver, Penínsia, penínsia, assim eu sei mamar Ai, eu sou de ver, oh Pai, eu sou de ver, oh Pai Nossa, nossa, assim você é de ver, oh Pai Eu sou de ver, oh Pai